É preciso um tempo pro homem entender Que a felicidade depende do fazer Um amigo pra estudar Amar a si mesmo como eu Sem querer ninguém julgar Correu em casa a chuva Ver o sol e o luar Cantando pra cabeça Sorrir e abraçar Sacar a beleza do perdão No inverno aquecer o coração Vem comigo, amigos Vamos por aí Correr, brincar, fazer as coisas Minha gente sempre é aqui E se não há nada Tem ninguém que vai nos fazer feliz Vem, vem a mim, vamos lá Vem, vem a mim, vamos lá É preciso um tempo pro homem entender Que a felicidade depende do fazer Vem, um amigo pra estudar Amar a si mesmo como eu Sem querer ninguém julgar Vem comigo, amigo Vamos por aí Vem, 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 vem Tchau.